Você quer saber se há obsessão? Você quer confirmar que a obsessão está acontecendo? Pois bem, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer um conjunto de características que nos permite afirmar com certeza se há ou não obsessão. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Música Girante. E antes de partirmos aqui para a leitura do item que será estudado no vídeo de hoje, aquele lembrete para você se inscrever no canal e para você curtir o vídeo. Quando você curte o vídeo, você dá ao YouTube a informação de que esse conteúdo é relevante para esse perfil de estudo espírita que é o seu. Você que se interessa por esse conteúdo, há outras pessoas com perfil parecido. E a plataforma faz com que esse vídeo chegue a essas pessoas. Certo, vamos lá então para o conteúdo do vídeo, que é o texto do item 243 do capítulo 23, que é o capítulo da obsessão de O Livro dos Médiuns. O item 243 nos diz o seguinte. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Nesse item Allan Kardec, ele lista nove características que eu vou colocar aqui para vocês como sendo infalíveis de identificação da obsessão. Quer saber se você faz parte de uma obsessão ou se você conhece alguém que está obsediado? Atenha-se a essa lista, reflita sobre ela, porque o que nós vamos encontrar aqui nos aponta com segurança ao ponto de dizer com certeza que se manifesta uma obsessão. Agora, é importante, eu quero ressaltar aqui algo que a gente tem que ter consciência. O que nós vamos encontrar aqui nesse item 243, tem como no capítulo 23 como um todo, é a obsessão no contexto da mediunidade. É claro que um ou outro item aqui, de repente, ele pode ser utilizado para fazer essa identificação, estudar-se o caso a fim de saber se há obsessão ou não fora do contexto da mediunidade. Mas, a princípio, a gente tem que ler isso daqui, tendo a consciência de que se trata de características que dizem respeito à obsessão no contexto da prática da mediunidade. Então, vamos lá. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Primeira, persistência de um espírito em se comunicar, bom ou malgrado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. No contexto da mediunidade, no uso dessa faculdade de comunicação, quando ocorre a obsessão, a obsessão se torna este obstáculo que impede que outros espíritos se comuniquem. O espírito obsessor exerce um domínio de tal maneira que esse domínio impede que outros espíritos se comuniquem. Como nós já comentamos aqui em outras oportunidades, nos vídeos especialmente que falamos sobre a evocação, a partir do momento que você evoca alguém e a evocação te direciona para um resultado que você espera a partir daquela comunicação que você busca, de maneira que você espera a comunicação de uma qualidade correspondente à do espírito que você evocou. Pois se a comunicação que ocorre manifesta uma qualidade contrária àquela esperada, e essa qualidade, digamos assim, é um tanto quanto repetitiva, independentemente de quais espíritos você evoque, o espírito obsessor exerce um domínio e sempre toma a dianteira, independentemente de qual espírito seja chamado. Nenhum outro espírito irá se comunicar por aquele canal, porque há uma obsessão ali exercendo um domínio de maneira que nenhum outro espírito irá se comunicar através daquela faculdade mediúnica. Segundo item, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Se o médium, de alguma forma, se ilude quanto à qualidade daquela comunicação de maneira que ele não consegue enxergar a grosseria, a falsidade e o ridículo que encontra-se naquela comunicação, isto é indício certo de que ele encontra-se dominado por um espírito que, a partir desse domínio, impede que ele veja com clareza a qualidade das comunicações que recebe. Então, quanto mais crítico, quanto mais rigoroso no exame das comunicações, mais nós estamos nos prevenindo de nos iludirmos quanto à qualidade daquela comunicação. O rigor na análise das comunicações nos servirá como antigo, a fim de que nós não nos iludamos quanto à qualidade delas. Pelo rigor da análise, nós iremos descobrir o que há de falso, de ridículo e de equivocado naquela comunicação. O obsediado, no caso, como ele se ilude em relação a essa qualidade, obviamente ele não irá manifestar nenhuma avaliação crítica e rigorosa da comunicação, porque, afinal de contas, para ele, ela já está linda e maravilhosa, de maneira que ele entende ela ser irretocável em todos os sentidos. Terceiro item, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Vejam que essa crença na infalibilidade e na identidade, por ser uma crença absoluta, ela é uma crença cega. Essa crença cega é muito confortável, porque, convenhamos, se você é médium ou se você trabalha com médiums e, a partir desse trabalho, das comunicações que vocês recebem, há uma crença absoluta na qualidade dos espíritos que se comunicam, vejamos que isso nos isenta de qualquer tipo de trabalho e de qualquer tipo de esforço. Não só o trabalho intelectual, do exame das comunicações, da necessidade do aprofundamento, da investigação, do questionamento necessário em torno daquilo que foi dito, a fim de enxergar ali os absurdos, as incoerências, não só nos poupa desse trabalho intelectual, como também nos poupa de qualquer tipo de trabalho no sentido moral de nos melhorarmos. Porque se eu sou bem assistido, independentemente dos vícios que eu possuo, das imperfeições que eu possuo, ou pelas virtudes que eu aparento ter, mas na verdade não tenho, então pronto, eu continuo a ser como eu sempre fui. Não irei me preocupar com nenhum tipo de mudança de conduta, com nenhuma correção de caráter, porque eu tenho uma crença cega, absoluta, na assistência que eu possuo, e essa assistência boa, exercida por bons espíritos, dentro dessa ilusão que eu alimento, ela irá se dar, independentemente de eu melhorar ou não. Então vejamos que essa posição da crença na infalibilidade e na identidade dos espíritos, essa crença absoluta, ela coloca o indivíduo numa posição muito confortável, de total acomodação. Não é à toa que é bastante comum nós encontrarmos pessoas que assumem essa postura. E como nós estamos vendo, essa é uma das características, segundo Allan Kardec, pelas quais nós podemos identificar a obsessão. Quarto item, confiança do médium nos elogios que dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Dentro dessa ilusão que existe na relação com os espíritos que se comunicam, vejamos que essa ilusão, ela é bidirecional, tanto em relação aos espíritos que se comunicam e que assistem o médium, claro, crença infalível de que se tratam de bons espíritos, apesar do que eles venham a escrever de absurdo, de esdrúxulo, não importa, eles serão sempre tidos como bons espíritos. Pois essa ilusão é bidirecional, porque da mesma forma que o médium, ele acredita cegamente na qualidade desses espíritos, esses espíritos, quando elogiam o médium, o médium também irá tomar para si esses elogios com total confiança. Porque se são bons espíritos e essa é a crença que o médium tem, se esses bons espíritos me elogiam, muito facilmente também iremos admitir os elogios que nos são direcionados. Ora, se pela crença cega o médium admite os maiores absurdos e vê nas barbaridades as coisas mais lindas do mundo, imagine o que o médium iludido não fará com os elogios que recebe, porque, afinal de contas, pela vaidade e pelo orgulho que nos caracteriza, esses elogios serão aceitos como verdades inquestionáveis. Então, se os espíritos se comunicam e eles dispensam elogios, e os médiums, ou aqueles que trabalham com os médiums, os evocadores, enfim, eles tomam esses elogios como verdadeiros, vejam que aí nós temos uma arapuca armada, que é a arapuca, que é a armadilha da vaidade, que é a grande armadilha do orgulho, pelo qual nós estamos nos entregando cegamente a esses espíritos que visam exercer o domínio, daí essa é ser uma das características também da obsessão. Quinto item. Eu vou ler o quinto e o sexto juntos. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Sexto item. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Se há uma tendência de afastamento das pessoas que emitem opiniões úteis a respeito da prática da mediunidade, especialmente pela experiência que a pessoa possui, ora, vejamos. Se há alguém mais experiente que nos dá alguma opinião aproveitável, no sentido mesmo de melhorar o nosso trabalho, alguma opinião útil à prática da mediunidade, justamente pela experiência que aquela pessoa possui, se nós tomamos isso a mal, se nós nos afastamos, é porque nós partimos do princípio, tendo em vista a obsessão, de que o nosso trabalho já é perfeito, que ele não precisa mudar, ele não tem que melhorar. O que eu já faço, eu já faço da melhor forma possível, e até porque a assistência que eu possuo, a partir da crença cega que eu tenho, nos espíritos que se comunicam, é a prova disso. Então eu não tenho que modificar nada, eu não tenho que prestar atenção em nada, eu não tenho que me ater a nenhuma dica que o outro tenha a partir dos estudos e das experiências que fez, porque afinal de contas, o que eu faço aqui, eu já faço muito bem, e já faço há vários anos, há vários anos que nós praticamos a mediunidade dessa forma. Então nós não temos que mudar nada, porque afinal de contas, o que nós já fazemos aqui é algo que nos dá garantia de resultado certo, afinal de contas, a assistência que nós imaginamos ter a partir da ilusão que é alimentada, nos dá essa convicção. Então há essa tendência de se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis, úteis ao exercício da nossa mediunidade. No mesmo sentido, o item sexto vai nos dizer que o indivíduo que encontra-se obsediado, ele tomará a mal a crítica das comunicações que recebe. Não só ele não faz as críticas, como nós vimos, porque afinal de contas, ele encontra-se preso a essa ilusão, como ele tomará a mal quem quer que faça uma crítica. O exame necessário, rigoroso que Allan Kardec nos orienta, ele acaba incomodando, e qualquer indivíduo, especialmente o médium, ou aqueles envolvidos com o médium, que tomem a mal a crítica, podem ficar seguros, pela experiência de Allan Kardec, que essas pessoas encontram-se obsediadas. Qualquer impulso, manifestação de incômodo, de mágoa, de raiva, de frustração, em razão de uma crítica recebida, é indício seguro que o indivíduo encontra-se obsediado. Não tem erro. Se você recebeu a comunicação, e ela for criticada por alguém, e você se ofender, se magoar, se chatear com a pessoa, você está obsediado. Daí, ser um antigo muito interessante, submeter as comunicações recebidas, ao exame, à crítica e ao controle de terceiros, para que nós tenhamos sempre esse cuidado e essa atenção, a fim de que nós não nos isolemos nesta ilusão, e que as nossas comunicações são sempre boas. Em algum momento, nós estaremos sujeitos a algum tipo de interferência. E se nós nos iludirmos quanto a essas qualidades, e nos fecharmos nessa ideia, de que nós somos infalíveis, porque não aceitamos críticas, porque se nós entendêssemos que somos falíveis, que estamos sujeitos à obsessão, de uma maneira geral, nós estaríamos sempre abertos à crítica, porque essa crítica, ela iria apontar algum indício suspeito que nos deixasse, então, atentos quanto à qualidade dos espíritos que nos assistem, e que por nós se comunicam. Mas como nós nos julgamos infalíveis, nós não aceitaremos a crítica. E nós não aceitaremos a crítica, porque não há o que criticar a partir dessa ilusão que nós alimentamos, pela vaidade que nós possuímos. Então, se tomar a mal a crítica das comunicações que recebe, pode ter certeza que ali há uma obsessão. Se você chegar no médico com todo o respeito, com todo o carinho, a partir da relação que vocês possuem, da convivência, dos anos de estudo, em algum momento você ali, claro, sem grosseria, sem faltar com a educação, claro, tudo isso é óbvio. E você conversar com a pessoa numa boa e apontar ali no texto, isso partindo aqui de comunicações escritas que nos permitem esse exame de uma forma mais objetiva. E você dizer, olha, isso daqui e tal, não seria melhor a gente rever, estudar melhor, ver do que é que se trata, essa expressão aqui, ela está um pouco descabida, não seria melhor a gente aprofundar e tentar entender o que é que é isso? Qualquer ponderação feita, qualquer análise realizada em torno daquilo que foi recebido, se o indivíduo leva a mal e ele fica chateado, atenção, porque a obsessão, ela se manifesta exatamente nessa disposição do indivíduo de levar a mal qualquer crítica que receba. Sétimo item, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Claro, aqui se referindo à mediunidade escravente, mas, se nós pensarmos aqui nas outras mediunidades, sempre que houver uma necessidade incessante e inoportuna de exercer essas outras mediunidades que não seja descrita, é indício de que há obsessão, porque os espíritos exercem esse domínio e eventualmente irão pressionar o médium a fim de constrangê-lo, causando embaraços, incômodos, etc. Então, quando o médium comporta-se dessa forma descontrolada em relação à sua mediunidade, é um indício forte de que ele não está bem assistido, porque se há uma boa assistência a partir do anjo da guarda que todos nós possuímos, obviamente que esses bons espíritos, eles não irão fazer com que o médium sofra esse tipo de constrangimento, esse tipo de incômodo, o vexame, de ficar o tempo todo nos locais mais inconvenientes, seja entrando em transe ou manifestando qualquer outro tipo de comportamento esdúxulo em razão da pressão que sofre por parte dos espíritos. A boa assistência, ela irá nos garantir aí uma tranquilidade na convivência da mediunidade que só será exercida na hora que o médium quiser exercê-la, ou seja, num momento oportuno, tranquilo, conveniente. Esse descontrole da mediunidade é um indício de obsessão, não só a partir do que nós vemos no sétimo item, necessidade incessante e oportuna de escrever, como pelo que nos diz o item oito, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe à vontade e forçando-o a agir ou falar a seu malgrado. Vejam que tanto o item sétimo como o oitavo, eles nos apontam o quê? Uma falta de controle naquilo que diz respeito à ação do médium. A partir da obsessão que existe, o médium vive de alguma forma pressionado a se comportar de uma forma que ele não quer. Esse descontrole é um indício certo de que há uma má assistência e essa má assistência se revela exatamente nessa pressão para que o indivíduo haja e viva de forma descontrolada a partir da mediunidade que possui. O nono item vai nos falar rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou objeto. Vejamos, enquanto que o sétimo e o oitavo itens dizem respeito a comportamentos do médium, o nono item que diz respeito mais às manifestações físicas não diz respeito ao comportamento do médium em si, mas aquilo que ocorre ao seu redor. Enquanto que nos dois itens anteriores, o médium é forçado a se comportar de uma forma que ele não quer, que ele sabe que é esdrúxula, que é inconveniente, que é incômoda, mas por esse domínio que é exercido, ele não consegue se conter e fica o tempo todo querendo escrever ou dar comunicação em tudo que é lugar. No caso do nono item, ele consegue viver de forma saudável e equilibrada sem ele mesmo causar nenhum tipo de constrangimento. A sua conduta, a sua forma de conviver não sofre nenhum tipo de abalo. No entanto, o seu derredor, ele acaba sendo perturbado a partir de desordens, rumores, justamente em razão das manifestações físicas que ocorrem. Pois bem, então esse é o nono item e com ele nós fechamos aqui as nove características que Allan Kardec nos lista no item 243 do capítulo 23, que é o capítulo da obsessão. Fica aqui a nossa recomendação para que você leia o capítulo como um todo, dentro do estudo da obsessão, no contexto da mediunidade. Eram esses os nossos comentários a respeito desses itens, dessas características que Kardec aponta no item 243. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!